A sétima edição do Cão Panheiro em Birigui foi um sucesso. O evento promovido pelo SBT Interior contou com diversas atrações para os cãezinhos e também para os gatos e os seus tutores. Veja só. O evento começou cedo na Praça Doutor Gama em Birigui. Os tutores e seus pets estavam todos animados para curtir o Domingão com diversas atrações na sétima edição do Cão Panheiro. Todos vieram com seus amigos de quatro patas para celebrar essa amizade entre humanos e seus doguinhos. Nós temos só esse cachorrinho e eu estou achando o evento maravilhoso porque a gente pôde trazer eles para se divertir um pouquinho. Foram na escola do meu sobrinho e aí falaram para ele que ia ter, aí ele me chamou e falou, tia leva o cachorrinho, aí eu vim com ele e com a minha filha. Eles estão ali pegando ração hoje, achei muito legal. O evento é uma parceria entre a Prefeitura de Birigui e o SBT Interior. É a sétima edição. A cidade está recebendo o Cão Panheiro pela terceira vez. Hoje o Brasil é o segundo maior consumidor pet do mundo, então você vê que esse mercado cresce demais e você vê que toda a família, cada um tem um cachorro, um gato. Vale ressaltar também que nós tivemos adoção de animais também, que é uma coisa que a gente trabalha bacana. Então é um evento maravilhoso, a gente só tem que agradecer ao SBT, a toda a equipe. Não foi por acaso que a gente escolheu o Birigui para retomar esses eventos. O companheiro é o primeiro de uma série de eventos que a gente vai voltar a fazer. Estamos muito contentes, os patrocinadores, estamos muito felizes do povo ter abraçado o evento com a gente. As adoções responsáveis foram incentivadas no evento. O canil municipal trouxe oito gatinhos e todos ganharam um novo lar. Além disso, a Via Rondon, concessionária que administra rodovias nas regiões noroeste e oeste paulista, também tem um projeto de adoção responsável. Os animais que eles são resgatados da rodovia, seja por abandono ou porque se perderam, e aí eles são levados para nossos parceiros, são cuidados lá, tratados, e aí se o dono não procura a concessionária para resgatar esse animal, ele é colocado para adoção. Por que você adotou o gatinho? Porque eu queria um gatinho para me fazer companhia, porque eu tenho vontade de ter um bichinho para não ficar sozinha. Nem ia pegar, na verdade, porque minha mãe não gosta, mas estou levando meio que escondida, ela vai gostar. Seja com cachorro de pequeno ou grande porte, todos os tutores se divertiram preenchendo os cupons para sorteios de brindes. A gente está aqui com vários sorteios de brindes, né? Nós vamos sortear um kit nosso com cooler, boné personalizado, caixinha de som, para o pessoal que está aqui prestigiando o evento hoje, né? Que também é uma causa super importante, a adoção de animais, vai ter bastante atrações, né? Os tutores também ganharam muitos brindes para os bichinhos. A UNA Rações doou ração para todos os ganhadores dos concursos culturais, e além disso, forneceu saquinhos de rações para todos os tutores que compareceram ao estande deles. A gente está aqui para ajudar, para crescer, para fazer o pessoal conhecer a marca. Você tem uma ideia mais ou menos de quanto de ração que vocês trouxeram para distribuir no evento hoje? Aproximadamente umas 15 mil amostras. A Cobase também foi mais uma marca a apoiar o evento. Eles estavam apresentando um pouco mais sobre o funcionamento da loja e distribuindo cupons de desconto para o pessoal. Nós estamos abordando mãe de pet, pai de pet, né? Oferecendo um cupom apresentativo da loja com todos os setores ali, com 10% de desconto. Muita gente também aproveitou o companheiro para se vacinar. As equipes da Secretaria de Saúde de Birigui estavam aplicando vacinas contra a dengue, gripe, covid e poliomielite. Tinham ainda teste rápido contra o HIV e de glicemia. É muito importante cuidar da vida dos tutores, das pessoas que cuidam dos animais. Eles também precisam ter saúde mental para passar muito carinho e amor para os animais. Os cães foram as grandes estrelas da festa, é claro. Eles desfilaram e participaram de diversos concursos culturais, como por exemplo, melhor fantasia, maior e menor cão, cachorro mais parecido com o dono e animal mais exótico. Os parceiros comerciais participaram como jurados. As crianças também se divertiram com muita pipoca e algodão doce. As atrações musicais da região encerraram a tarde de muita festa. Entre latidos e miados, todo mundo aproveitou. É preciso barros para poder sorrir, é preciso a chuva para floreir.